Bem, como abrir os caminhos? Primeiro, temos que observar o seguinte. Quem foi que fechou o caminho? Ou por que fechou? Ou ele nunca foi fechado, nunca foi aberto? Tem que fazer uma análise do que está acontecendo. Queira ou não, é como se fosse um conserto de carro. Você vai consertar o carro, o carro está falhando. Ele está falhando por quê? É o bico de combustível? É a eletricidade? É o tempo dele? O problema é elétrico ou o problema é no combustível? Então, depois que se faz uma análise e descobre o defeito, então se age. Se os caminhos estão fechados, primeiro lugar, que a gente nunca faz isso, é analisar por que estão fechados. Porque pode ser por N motivos. E, às vezes, o caminho é fechado por macumba, os caminhos são fechados por maldições hereditárias, às vezes o caminho é fechado por nós mesmos. Nós nunca admitimos isso, né? Está doido, velho? Admite nada. Às vezes, somos acomodados, e os caminhos não precisam nem estar fechados. A gente não passa porque não sai do lugar. Às vezes, é um parente, uma macumba, um espírito. Então, podem ser muitas coisas que fecharam o caminho da pessoa. Cristo, Deus Todo-Poderoso, Ele manda a gente analisar. Uma pessoa, antes de ir para a guerra, Ele para, Ele senta, Ele pensa se vai vencer com tantos guerreiros, ou se não vai, ou se é necessário mais. Então, assim, para abrir os caminhos, é necessário nós pensarmos com o que e por que eles estão fechados. Até porque, se o caminho estiver fechado com terra, para abrir é um jeito. Se o caminho estiver fechado com pedras, aí é outro tratamento. Se ele estiver fechado com paus, então é outro tratamento. Olha, Guilherme apareceu, Conga-lha-conga. Então, tenho que saber o que foi que fechou os caminhos. Antes, eles estavam abertos ou nunca tiveram? Parece uma coisa meio metódica, e tudo que é metódico é rejeitado por nós. Mas, um médico não consegue tratar uma pessoa sem antes analisar. A pessoa está com pressão alta? Então, vamos tomar um remédio de pressão e saber por que a pressão está subindo. Será que você está comendo sal? O que está havendo? É a arteriosclerose? Entendeu? Qual o melhor remédio? Então, nessa parte dos caminhos fechados, vale uma análise. Os sonhos valem a pena. Você pode sonhar, e os sonhos dão a dica. O caminho está sendo fechado por isso. Uma maldição, uma praga de mãe, uma praga de pai, uma macumba, a inveja, invejosos. Então, se for por inveja, tem que agir de um jeito. Se for praga de pai, de mãe, age por outro. Então, primeiro, antes de tentarmos abrir o caminho, temos que dar uma analisada no que está ocorrendo. Então, porque pode ser vários motivos. Vários. E, para vários motivos, tem que ter várias ações. Os sonhos dão a dica. Se é inveja, se é falta de sabedoria. Então, quando nós soubermos o que é que está fechando os caminhos, então vamos atacar com veemência. No caso da inveja, a inveja talvez seja uma das coisas que mais acontecem no mundo. O mundo é cheio de inveja. Mas, se a gente for vencer na vida, a gente tem que saber que vai ter que enfrentar esse demônio da inveja. Porque não dá para a gente vencer em Marte. Se eu só tivesse me casado com a negra lá de Três Peitos, que eu namorei com ela lá em Marte, aí, talvez surgissem um ou dois marcianos com inveja. Mas, aqui, a gente vive na Terra, então a gente tem que saber lidar com o ser humano. O ser humano tem inveja. Então, é como saber lidar com a inveja? Se fechando, tendo cuidado com as energias da inveja, ter cuidado com o invejoso. Se é praga de mãe, praga de pai, existe um voto que você faz e esse voto impede a praga de mãe, praga de pai. Se for macumba, então, os sonhos avisam que é macumba. Então, a gente manda de volta essa macumba que pega no zói de quem fez. Manda de volta, quebra a macumba, faz uma bem-cumba. Se é necessidade, porque, muitas vezes, nós somos tolos e nós fechamos os nossos próprios caminhos, então, Deus dá sabedoria pra nós. Deus dá sabedoria pra nós. Se é falta de instrução, porque tem pessoas que não vencem, porque eles não têm instrução. Eles vão no giro da venta. Eles não tiveram instrução de pai, nem de mãe, nem de sacerdote, nem de nada. Então, eles ficam meio perdidos na vida. Se é instinto, por exemplo, eu estava caminhando quinta-feira no centro, aí tem um rapaz que lava carro, então, ele lava carro, às vezes, a gente ajuda com alguma bem-cumba, alguma coisa, e o rapaz falou, coitado, vive lavando carro, não tem máquina, não tem nada, é na mão. Lava muito bem. Aí, ele ganha, ele já ganhou umas dez vezes no jogo do bicho. Aí, ele ganha, ele puxa 20 mil reais, ele puxa 30 mil reais, aí o que acontece? Ele pega esses 30 mil reais e vai para casa e não vem trabalhar mais. Aí, come, 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 gasta com besteira e depois volta a trabalhar lavando o carro e jogando novamente no bicho. Aí, eu cheguei para ele e disse, rapaz, vem cá, quando tu ganhar no bicho agora de novo, compra uma maquininha daquela e compra um aspirador e tu deixa aqui, quando o cara estiver com o carro sujo, você com a maquininha, você vai lá, aspira o carro do cara e lava o carro do cara. A maquininha pega água até de um balde, você bota a mangueirinha dentro do balde, a maquininha, ela lava o carro todinha. Aí, não, não, aí ele continua. Toda vez que eu não encontro ele mais no centro é porque ele ganhou no bicho. Então, aí ele passa um ou dois meses em casa. Depois volta novamente. Aí, quando eu encontro com ele, eu digo, rapaz, bota o teu próprio lava-jato, arruma um terreno, baldio, aluga uma casa. Não. Então, por que ele está com o caminho fechado? Porque é burro. Então, ele está sendo teimoso. Ele não está. Já na mesma cidade, no mesmo local, teve um casal que está desempregado. Então, esse casal alugou uma casa no bairro vizinho ao centro, bairro da Conceição, e o homem lava o carro por fora e a mulher limpa o carro por dentro. É um casal. Eu nunca lavei o carro lá, porque eu cheguei lá e já estava tudo lotado. Mas eu passo e fico olhando e acho muito bonito isso. Aí eu disse, esse cara é um cara sabido. Ou seja, ele estava desempregado, alugou a casa, falou com o dono da casa que ia lavar o carro na frente, o dono permitiu. Então, ele lava o carro, no mínimo, todo dia, ele tem seus 300 reais no bolso. No mínimo. Então, ele tem o dinheiro do aluguel, tem o dinheiro da feira, é ele e a mulher dele trabalhando, não paga empregado. Então, isso é sabedoria. Então, esse outro rapaz, ele está com o caminho fechado, por quê? Porque é tolo. Então, ele vai trabalhar, comer e cagar. Trabalhar, comer e cagar, ele não produz uma estrutura. Se um dia ele estiver doente, ele está lascado, porque ele não paga em INSS, ele não tem nenhuma reserva. Ele trabalha, com o meio de trabalhador, ele é ladrão, não. Pode deixar o carro com 10 mil reais dentro, que ele não leva, não. Porém, ele não está tendo a sabedoria de dizer, não, quando eu ganhar agora no jogo do bicho, eu vou primeiro dar o dízimo ao pastor Joíl, isso aí é bom, aí é bom. Segundo, eu vou comprar uma maquininha para lavar carro, que os caras gostam dele, que ele trata muito bem a gente. Então, isso é o quê? falta de instrução. Mas, mesmo instruído, ele não obedece. Rapaz, arruma uma casa, um lugar, compra uma maquininha, aí tu pega a água com a mão, aí bota a maquininha dentro da bacia, e a bacia, ela puxa. Aspirador? Aspirador é 400, 500 contos. Não, 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 não. Aí a turma já está começando a cortar ele. Por quê? Porque ele não tem máquina, então ele vai lavar no pano, e o pano arranha, né? É. A maquininha, pelo menos, tira a poeira, e depois você passa o pano. Então, quem não se aperfeiçoa, se lasca. Então, os caminhos podem estar fechados por macumba, por burrice. Quantas mulheres não mandaram o marido embora? E agora vivem só. Não dava para conversar, não dava para... Está entendendo? É. Isso é difícil a gente admitir, porque a gente nunca admite a nossa própria burrice. A gente foge da nossa culpa como o diabo foge da cruz. A gente, todo mundo é culpado, menos nós. A outra parte é a inveja. Então, não dá para a gente fugir totalmente da inveja. Porque qualquer coisa, até ter uma bunda grande hoje é pecado. Se você tiver uma bunda grande, vai ter um monte de mulher com inveja da tua bunda. É. Aí o que vai fazer? Vai cortar a bunda fora, Não. Tem que aprender a conviver com a inveja. Mulher bonita ou casada ou qualquer coisa que você for feliz, a pessoa inveja. Eu já vi cara com um carro novo invejando um empregado, porque o empregado tem um Fusca. Então, temos que aprender a viver com inveja. Aí tem dois tipos de inveja. A inveja funcional, que é aquela inveja da máfia, que mafia. E a outra energética, que é do zóio, do zóio. Então, tem como se livrar das duas invejas. Cortar a bunda não dá, não é, Ana Paula? Não dá. Você quer ter gente invejando você, tem uma bunda grande? As outras mulheres ficam assim, fulano tem uma bunda grande, é bonita, eu acho que é silicone. É não, é, é não é. Então, a gente bate de frente com a inveja. Se dane a inveja, se dane o invejoso, se lasque para lá. A gente não pode ficar com medo do invejoso. Você tem que bater de frente com o invejoso. O invejoso funcional, ele vai tentar te queimar, e você chama ele e, ei, venha cá. Tem que bater de frente, não é brigar, não. É porque se você deixar, ele vai mafiar você. Aquela menina no seu trabalho fica denunciando você porque você tem a bunda grande. Ela tem, ela é desbundada e ela acha que você não podia ter uma bunda dessa. Então, ela fica criticando você, você tem que chamar ele, venha cá. O que é isso? Você está encarnando comigo, minha filha? Né? Você tem que bater de frente. não ficar com medo de invejoso, não. Aquela vizinha, ou o vizinho que é um ponto negativo, que fica olhando o seu comércio, não tenha medo dela, não. Você é maior do que ela. Ela é uma triste. Ela é uma sugadora de energia. Ela vai ficar sugando, mas a energia dela pega nela. Você não pode ter medo. Se você tiver medo, você enfraquece. Uma vez por mês, uma vez por ano, você faz um ritual, uma bem-cumba, algo para se proteger. não é? É. Então, assim, a questão é que não dá para a gente... Agora, a inveja funcional é o seguinte, evite levar invejosos na sua casa. Né? Ter cuidado, contar seus segredos, ou seja, contar o que acontece com o seu marido, com a sua esposa, com o amor, alguma coisa assim, porque o invejoso é danado. E o invejoso quer se envolver com você. É você afastar ele. Hoje, eu compreendo porque algumas pessoas que são bem-sucedidas se afastam muito. Não é para o orgulho. É porque, se não se afastar, meu amigo, as pessoas comem a alma dela. Então, assim, a pessoa para se livrar de inveja tem que sair daquele sentimento unidos. Unidos, unidos em amor, uma família, para lá, li, bá, li, bá, bá, todo mundo unido, todo mundo mijando no mesmo lugar, mijando junto, cagando junto. Ah, não. Tem gente que, se você fizer isso, você é lascado. Sabe o que é lascado? Você tem que ter uma reserva, velho. Você tem que ter uma reserva. Está entendendo? Fechar a boquita. Você sabe o que é boquita? Boquita é o diminutivo de boca. Fecha a boquita. Mas tem gente que tudo que faz, se mija, se caga, conta. Tem gente que diz, pastor, eu fiz voto, não dá certo. Por que não dá certo? Você sai contando para todo mundo, velho. Você acha que o anjo vai gostar? A simplicidade pode ser uma perturbação. Hã? Então, assim, a inveja, tem a energética, que você usa o bronze, usa outras coisas. Você acha que pessoas como, por exemplo, vamos citar nome de grandes homens. Grandes. Grandes do Brasil, né? Grande é Deus, mas entre nós também tem os grandes. Então, Silvio Santos, Silvio Santos, vem aí. Você acha que ninguém inveja o Silvio Santos? É claro que inveja. Mas não pega. Mas por que não pega? Aí, onde é que está? Você acha que você consegue ser um empresário, um bodegueiro, um político, sem atrair inveja? Atrai. Atrai. Agora, você tem que saber lidar com isso aí. Porque tem hora que não dá para esconder. Entendeu? Não dá para esconder. Então, se daner, que é uma palavra francesa. O invejoso se lasque. Você tem que ter uma arma de identificação de inveja. Quando a inveja está grande, é um bipzinho. Vai bi, 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 bi. Invejoso, invejoso, filho da mãe. Invejoso, invejoso. Entendeu? É. Você acha que um grande empresário não tem inimigos? Qualquer pessoa neste mundo que foi feliz tem inimigo. São os inimigos da felicidade. Boa tarde, pastor Joilson. Boa tarde, dona Neuza Brito. Tem pessoas até que têm inveja de filho, sabia? Tenta tomar o filho da outra. Tenta tomar o marido. Tenta tomar a mulher. Ou trabalha contra. Então, aí, vamos para o terceiro ponto. Macumba. Feitiço. O que é que se entende? Uma pessoa que faz feitiço por outro. Creto também. Creto faz feitiço. Creto fica orando contra. Às vezes, a mulher não gosta do casal e fica orando contra. Às vezes, a mãe ora contra, o pai ora contra, o pastor ora contra, o fulano ora contra. E orar contra? Oração contrária é feitiço. É mamar, com um babá. Né? Você não pode ter medo da inveja. Se você tiver medo da inveja, você não... Você tem que deixar cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Então, assim, e quem mandar macumba para você, inveja, você tem que mandar de volta. Se lasquer, que é uma palavra francesa que diz arrevoar a boa viagem. Então, quem fizer macumba, você quebra macumba, se protege espiritualmente através de um voto. Então, macumba é feitiço. Outro motivo dos caminhos fechados é o diabo. A Bíblia diz que ele é um ladrão. Você é rica, você é rico. O demônio é que tenta tomar e roubar. Se ele tenta tomar e roubar, então ele vai inventar de tudo. não deixa o demônio te roubar. A Bíblia fala que ele arma astutas ciladas. As astutas ciladas do diabo. Não é burra. É astuta. Então, ele vai armando cilada para ver se você cai. Peça graças ao Deus Altíssimo para que você não caia nas armadilhas do diabo. Tá? É. Então, já falamos sobre invejas, falamos sobre olhados, invejas, burrice, macumbas e agora maldições. As maldições hereditárias, elas são tremendas. Porque o que acontece com a mãe às vezes acontece com a filha. porque a maldição repassa. Então, você tem que vencer suas maldições. Se sua mãe é uma pessoa boa, você tem que imitar tudo o que é bom dela. Mas não imite o que é ruim. E se há um acontecimento repé-pé-pé, repé-pé-pé é o quê? Repetitivo. Então, você não vai deixar. Você tem que lutar contra. Então, Cristo quebra maldições hereditárias. Aí tem a chave do destino. Você tem que sair dessa bolha. Nós estamos na minha família, todas as mulheres são solteiras. Mas você não vai ser. Nenhuma mulher, nenhum homem teve filho. Mas você vai ter. Então, você tem que fazer uma quebra de maldição. Aí o caminho abre. Mas abre de um jeito que você vai pensar que está sonhando. se não tem homem, aparece homem. Se não tem mulher, aparece mulher. Se não tem dinheiro, aparece o dinheiro. Outra coisa. Às vezes, estamos tentando abrir o caminho da gente com as armas erradas. Estamos tentando consertar um relógio com um marrão de cinco quilos. E, às vezes, estamos tentando quebrar uma pedra com aquele martelinho no relógio. Olha, quem está assistindo nós é Maria das Graças. Deus te abençoe, Maria. Então, assim, você tem que ter cuidado, nós, todos nós, para não estar usando as armas erradas. não estar usando as armas erradas. Aí, por exemplo, você olha para a sua família. Se a sua família for acomodada, você não deve ser igual. Se a sua família for forte, então, você deve ser igual. Se a sua família é acomodada, então, você não vai ser igual. Não, você vai ter os mesmos resultados. Você está entendendo? Os amuletos são para a inveja energética. Os amuletos não servem para a inveja funcional. Ele tem dois tipos de inveja, não é? Veja aí, os dois tipos de inveja, Joilson de Assis. Então, são essas as principais causas de caminhos travados. Vamos lá. Quem é que decorou aí, por favor? Eu queria saber quem é que decorou. Primeiro, o primeiro motivo do caminho travado é burrice. Bu, bu, ri, ri, cê, sé, que todos nós somos. Eu sou meio burro mesmo. Eu pedi tanta sabedoria a Deus. Quanto mais eu peço sabedoria a Deus, eu não me sinto burro. Burrice. Lezeira. A mulher é metida, gostosa, nem mundo de homem doido atrás dela e ela não dá bola. Aí depois diz que é Deus, que não quer que ela namore. Não, é você que é metida. metida a gostosa. Mas não seja metida demais, não, senão a fruta estraga e ninguém come. Né? Então, nós podemos travar a nossa vida por burrice. Vamos lá anotando aí. Quem é que vai anotando? Primeiro, é burrice, que a gente nunca admite. A pessoa, olha só, Geonete, ela falou, burrice, inveja, macumba e lezeira. Ainda faltou maldição hereditária, né? Gostei, Geonete. Obrigado, viu? Obrigado. A maioria faz macumba para perder emprego e estraga a vida sentimental. É verdade. Então, assim, vamos lá, Geonete acertou mais ou menos. Burrice, porque se nós formos burros, a Bíblia diz que o sofrimento livra do sofrimento. A sabedoria livra do sofrimento. A sabedoria mesmo diz no livro de provérbio, meu filho, meu filho, queres ter um caminho de delícia? A sabedoria está falando, gente. Oi! O que é isso? Autoridade. Oi! Autoridade. Oi! Sim ou não? É. Então, assim, a sabedoria mesmo fala. Você quer ter filha, você quer ter uma vida de dedé, lili, sisi, ah, ah. Não é que a vida é perfeita, mas a sabedoria pergunta. Você quer ter uma vida de delícia? Me busque. A turma não está nem aí para buscar sabedoria. Ela é um nisso do Santos Barroso e diz, burrice, lezeira, macumba, maldição hereditária e inveja. Pronto. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Valeu, Leonice dos Santos Barroso! Leonice diz, burrice, a gente está falando, lezeira, quando a gente é leso, é abestalhado, macumba, maldição hereditária e inveja. Então, podemos estar com os caminhos travados por esses cinco motivos. Porque ela colocou seis, mas burrice e lezeira seria basicamente a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. A burrice é, a menina, a filha do fazendeiro doido pelo leso e o leso lesando. Eu quero ir para o Rio de Janeiro. Leso! Oi! A filha é doida, até tiveram um brogadorzinho, uns beijinhos para o detrás da moita. E o pai doido para ele casar com a filha única dele, do Goiás, de Mato Grosso. na época, até os bois eram soltos no mato. E o leso, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Aí foi trabalhar na favela, construindo prédios. Resultado, ficou velho, pobre, sem nada na vida. A felicidade, a linda filha do fazendeiro, teve até um treco-treco, namorou, ele deu uns beijos drive nele, da moita. O fazendeiro é doido para ele casar com a filha, para comandar a fazenda enorme. Aí o abestalhado vai ser servente de pedreiro lá no Rio de Janeiro. Parabéns, parabéns, meu irmão. Mas vai admitir? Quem é que admite? Ninguém. Never. Ninguém. Ninguém. Obrigado, viu? Então, vai admitir? Admite, não. Mas, no final, no final, no final, aposentado com salário mínimo, morando num quarto cheio de barata, sem mulher, sem filho, olha o final, lascou. Não sei nem se está vivo mais, né? Casasse lá com a fazendeira, rapaz. O negócio de Rio de Janeiro ficava para depois, ia como fosse madame. Mas não, aí é burrice. O outro, cadê a Elonice? Elonice? Cadê a Elonice? Elonice? O outro é macumba. Então, a macumba corre solta. Tem pessoas que não têm dinheiro para comer, mas têm dinheiro para pagar o bruxo. Tem gente que não tem dinheiro de comprar uma galinha para fazer um cozinhado, mas tem dinheiro para te lascar, velho. Roubar tua calcinha, roubar tua cueca. vai depois do banheiro que você mija, vai lá no vaso e pega água. O cara vem de fazer um feitiço para ficar rico, faz um feitiço para derrubar os outros. Está assim, maldição hereditária, às vezes, é a mãe, o pai. Quem amaldiçou os filhos, os filhos bloqueiam, não saem do canto. E inveja? Aí a inveja é muito grande, mas não dá, não dá para a gente fugir dela. A gente tem que enfrentar a inveja olho a olho, mano a mano. Mano a mano, que se lasque quem for invejoso. eu vou consumir sua inveja e vou usar como energia. Entendeu? Não fique com medo quando alguém invejar você, não, que aí ele suga você. Qual é a diferença de pessoas que quanto mais invejada, mais cresce? E outras que quanto são invejadas, seca. Sabe qual é a diferença? É que tem gente que usa a inveja dos outros para crescer. sim. Tem gente que arrumou uma mulher bonita, de mulher, bota um shortinho bem curtinho aí, mostrando a poupa da bunda, que os caras, os meus amigos, tudo vai ver, vai ficar tudo com inveja. Aí quando os amigos, eita, ele, é, porque ele não tem medo. Quando você tem medo da inveja, aí a inveja te consome. Você, é, e esse cara aí, ele quer que os outros invejam mesmo, ele pega um carro emprestado, ele anda num carro zero, e o cara, eita, fulano está com um carrão, ele, é, estou mesmo. Ele suga, é o contrário. Então você se proteja com as bincumbas, com orações, com caridade, mas não tenha medo da inveja não. E o invejoso funcional, ele começa a mafiar, é uma serpentinha. aí você tem que ir, mano a mano. Te prejudiquei, o que é que eu estou fazendo? Por que você está fazendo isso? Pode ser crente, católico, escrita, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser quem for, irmão, se lasque. Porque o invejoso, ele não quer que você cresça. O invejoso não é aquele que te imita, não. Veja aí, os cinco tipos de invejosos, já isso dê a seis. Tem invejoso macaco, fica imitando o outro, tem invejoso, né? Mas o invejoso, ele é uma serpente, ele não consegue, ele não quer ver você grande. Né? E a maldição hereditária é o pai, a mãe, por causa de um motivo, amaldiçoa os filhos. Então o filho tem que se livrar. E tem maldições que é puro Satanás no mundo. Vamos ver na Bíblia? Está 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 na Bíblia? Eu quero saber se está na Bíblia, eu acredito, se não está, não acredito. Está na Bíblia? Quero saber. O que é isso, Chiquinho? É o meu jumento interior. E é a mula que eu tenho dentro do meu peito. Eita! Olha, Chiquinho, não ia dizer o quê? Esqueci. Sim! Na Bíblia, fala sobre Jabez. A mãe de Jabez foi burra. A mãe de Jabez resolveu ter, né? resolveu ter Jabez. Então, ela fez aquilo com o pai de Jabez. Engravidou. Só que ela queria parir sem dor. E, quando ela pariu, ela sentiu muito a dor. Principalmente, o primeiro filho, dói demais, né? Se tiver a cabeça grande, meu amigo, aí pronto. tem que delatar de dois centímetros a dez, né? Chegando a doze centímetros. Então, a delatação, ó. Então, Jabez causou muita dor na mãe. Aí, o que é que a mãe fez? O que é que a mãe de Jabez fez? Sentou-lhe a língua. Amaldiçoou Jabez. O que é que Jabez fez para a mãe dele amaldiçoar ele? Nada. O que ele fez foi apenas nascer. Foi apenas nascer. E aí, a mãe lap-lap, lap-lap com a língua. Jabez ficou amaldiçoado. E por que Jabez foi amaldiçoado? Porque nasceu. Grande culpa, né? Desculpa aí, mãe, porque eu nasci. Me desculpe. Eu devia ter morrido. Né? Uma mãe idiota. Uma mãe burra. Amaldiçoou o filho. Mas o filho foi atrás de Deus. E olha o que Jabez vivia. Uma tenda estreita e apertada. E quando ele teve encontro com Deus, que a Bíblia não fala que tipo, como e quando, de que forma foi esse encontro, ele conseguiu falar com Deus, com o anjo, e ele disse, Deus, por favor, eu já estou com 40 anos, eu não tenho nada na vida, eu vivo numa tenda estreita e apertada, eu vivo no sufoco, o único mal que eu fiz foi nascer, nascer da minha mãe. E aí, a mãe dele amaldiçoou ele. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha piedade da minha vida, porque eu vivo, Senhor, em uma tenda estreita, por causa da boca da minha mãe. aí a Bíblia diz que Deus abençoou e quebrou a maldição de Jabez. E Jabez foi maior do que todos seus irmãos. Então, tem uma coisa segurando o Jabez. Tem uma coisa travando o Jabez. Isso acontece com as pessoas. Mulher bonita que não consegue um homem. Eu tenho aqui no meu celular mulheres lindas. Mas sabe o que é linda? De corpo, cara e coração. coisa de cinema. Mas não consegue o namorado. Por quê, pastor? Praga, maldição. Então, quando o Jabez foi liberto, tudo fluiu. Quando você for liberta, tudo fluirá. Tudo vai acontecer. Dificuldades vai haver. Mas você vai vencer. Você não vai estar travada. você não vai estar limitada. Aí a pessoa diz, é pecado, pastor. Que pecado o Jabez fez? Qual foi o adultério, a fornicação? Já que naquela época o homem tinha 40, 50 mulheres. Qual foi o pecado que o Jabez fez, coitado? Nascer. O único pecado que o Jabez fez foi nascer. E a mãe, incoerente, amaldiçoou ele. Vê de dar umas porradas na bunda dele. Vê de corrigir, ela sentou na língua. Praga de mãe é a pior coisa que existe no mundo. Praga de pai também. Então, se é uma maldição que está travando o teu caminho, vamos nos encontrar com Deus. E vamos destravar. Porque Deus liberta. No dia que Deus nos libertar, todos nós estamos lascados. Lá, lasca, cá, dó, dó. Né? As amadilhas de Satanás também são muitas. Você tem que aprender a lidar com as armadilhas do diabo. Ele coloca armadilha no caminho de todo mundo. É porque tem gente que consegue vencer o diabo. Né? Nem tudo é questão de pecado. Às vezes, a praga é de mãe e pai, sim. Alcione. É verdade. Não é não, porque tem gente que vive pecando, vive no cabaré de noite, sai na Hilux dele. E tem gente que vive na igreja e não tem. Então, não é questão de pecado, não, gente. O pecado leva o cara para o inferno e pode gerar muitos males. Mas tem gente que tem cinco, seis mulheres e tem mulher até que é meia danadinha da vida e vive tudo feliz. Então, existe a maldição. O Deus quebra as maldições. Agora, quem quer quebrar tem que se mexer. Coçando um saco e deitado no sofá, você não quebra nunca. Nunca. Mas tem gente que vem atrás. Gente que vem atrás. Eu me lembro de uma irmã que queria casar, queria se ajeitar na vida. e ela morava do outro lado do planeta. Ela pegou um avião para o Rio de Janeiro, ela pegou do Rio de Janeiro para Paraíba e ficou me procurando, me procurando, me procurando, os vizinhos dizendo que não existia. a inveja, ela molesta. Aí, de repente, ela acha, aí eu disse, o que você quer? Ela disse, eu quero me libertar, eu quero me casar. Então, vamos para os montes. A gente foi para os montes. Hoje, ela é bem casada, graças a Deus. Bem casada mesmo, não é? Assim, porque ela se esforça. mas tem gente que não se esforça, tem gente que diz, se Deus quiser libertar, liberta se não quiser. Põe pronto. Então, lute, vá de encontro a Deus, seja da que forma você acha que é, porque Deus te liberta. Sua mãe, seu pai, não é Deus. Sua mãe é uma mulher, seu pai é um homem e todos nós somos falhos. Não é verdade? mas pode ser vencido? Pode. Mas tem que, você tem que se mexer. Né? E outra coisa, às vezes, a pessoa reclama do pai e da mãe e é igual. Aí, já é outro sistema. Né? Você está entendendo? É. Então, são essas razões que bloqueiam a vida da pessoa. a pergunta foi me dada. Como desbloquear? Então, achar em qual dessas características se coloca o seu e ir para cima, véi. Vai para cima dos teus gigantes. Deus não te amaldiçoou? Homem é homem que se lasque. Às vezes, é um demônio na boca da mãe, um demônio na boca do pai. Às vezes, é um demônio dentro desse invejoso. Manda a macumba de volta, quebra um invejoso no meio, quebra a praga de mãe, praga de pai, depois, se ela precisar, você ajuda ela e vai para cima dos gigantes. Mas, acontece o seguinte, não, ele não vai para cima dos gigantes. A gente quer ter uma dedada no gigante, assim que a gente faz no zap zap, e o gigante desaparecer. Não é assim bem, não. Temos que lutar com o anjo. Você está entendendo? Jacó foi o cara. É um vídeo nosso. Jacó virou as sete chaves do destino. Joilson de Assis. Jacó é o cara. Joilson de Assis. Nesse vídeo, eu provo para você que Jacó enfrentou todo tipo de maldição. Maldição do pai, maldição da mãe, maldição do irmão, maldição do sogro. E no final, a maior luta, a maior luta de Jajá, Jajá o quê? Jacó. Não foi com o demônio. A maior luta de Jacó foi com o territorial. Foi com o Miguel. Às vezes, você tem que lutar até com Deus, porque tem uma legalidade. E você não tem essa legalidade. O arcanjo Miguel disse, o direito é de Exaú. Aí Jacó falou, mas minha mãe não gosta das esposas dele. Que era a Ada e a outra. Exaú é um brutão. Exaú é meio doido da cabeça. Exaú, né? Mas o anjo disse, eu não quero saber. Eu sou da lei. Eu sou um juiz. Então, eu vou lutar com você. Foi embora. A maior luta de Jacó não foi contra demônios nem contra a inveja do sogro, que o sogro era meio invejoso. Não foi contra a manobra que o sogro fez. Não foi contra o seu irmão Exaú, que era um bruto, que queria matá-lo. Não foi contra a pobreza, que ele trabalhou 14 anos para pagar a mulher, porque ele não tinha dinheiro para pagar. Porque a mulher, antigamente, se comprava a mulher. Hoje é de graça, ninguém quer. Ninguém não, eu quero. Maior luta de Jacó foi contra o anjo do Senhor. O anjo do Senhor você não tem direito não, velho. Esse é o segundo filho. Eu tenho o direito, eu conquistei, eu comprei o direito. Não tem, tem, não tem. E aí ele foi para cima. Jacó foi o cara, velho. agora, se a pessoa não mexe a bunda do sofá e não vai para cima do problema, vai ficar com ele. A vida é uma luta. A vida é uma luta. Então, luta, eu dou a luta, não aceita a derrota, porque você já nasceu vencedor. Jacó é um lutador, porque desde o ventre da mãe, ele já lutava. Esaú dava uma porrada em Jacó, Jacó dava uma porrada em Esaú, dentro da barriguinha da mãe. Depois da vida, eles nasceram, e aí a briga continuou. No final, Jacó só conseguiu a bênção depois que lutou com o anjo. Essa luta com o anjo é uma coisa chamada lelé. Tu sabe o que é lelé? Legalidade. Então, procure sua legalidade. Procure. O que o diabo não quer que você faça? Ah, o diabo não quer que eu faça isso. Apoio faz. Né? Ou seja, você tem que pegar, você é um guerreiro, você é uma guerreira. Então, para mudarmos de assunto, a resposta foi dada. É o que eu devo fazer para desbloquear meu caminho. Tem que primeiro saber o que está bloqueando. Depois, ir para cima. Ir para cima. É. Se você ficar marcando o passo, pastor, tem coisas que o diabo vence? Tem. Isso é triste, né? Pastor nenhum diz isso. O diabo não vence nunca, vence. Senão, ele era um idiota, porque o diabo não é idiota. Tem coisas que o diabo vence mesmo. Quando o diabo destrói um casal, destrói a vida de uma pessoa, acaba a vida financeira, isso é o diabo, ele vence. Agora, o diabo só vence quando a gente não faz nada. Você está entendendo? Senhor, o senhor está rouco. Então, assim, se nós fazermos alguma coisa e nos agarrarmos com o anjo e buscarmos a Deus, teremos vitória. Mas, se ficarmos dizendo que é assim mesmo, então é assim mesmo. Está entendendo? Ah, o diabo não vence nunca, vence. O diabo vence. Se o cara deixar, ele vence, viu? É, é. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, porque todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Você precisa da misericórdia de Deus. Eu, nós precisamos. você tem que partir para cima, velho. Vai para cima. Vai, luta. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Você não pode ficar assim com medo. O medo nos protege, mas o medo é como um remédio. Se der demais, mata. Qualquer remédio, até para dor de cabeça, se você tomar demais, mata. Então, você não pode ficar com medo. Medo existe. A gente vai para cima. Vai para cima. E vai conseguir. O diabo não quer que você case, você vai casar. O diabo não quer que você tenha filho, você vai ter. Não quer que você tenha dinheiro, você vai ter. E aí, você vai desbloqueando o seu caminho. É porque a gente prega um evangelho do Tchutchucas. Evangelho é a Bíblia do Tchutchucas. Bíblia dos Tchutchucas? Como é que é essa Bíblia dos Tchutchucas? Aquela Bíblia assim, você não precisa fazer nada, quem faz tudo é Deus. Mentira. Mentira. Josué teve que derrubar Jericó na porrada, velho. Morreu mais de 30 mil judeus conquistando Jericó. Depois, Neemias, para construir os muros de Jerusalém, era trabalhando com a mão e com a outra segurando a espada, velho. A Bíblia é bem clara. Neemias trabalhava com a mão e com a outra segurava a espada. Por quê? Os inimigos queriam comer a alma de Neemias. Vai comer não, meu irmão. Vai não, velho. Oxi. É. Um grande abraço, pastor. Um pedido de perdão. Eu te amo. Venceremos. Está pedindo perdão por quê, homem? Genilson. Ô, Genilson. Deus abençoe, Genilson. E a branquinha, né? Brígida. E os menininhos. Deus abençoe. Como identificar se é demônio? Aí tem que identificar, né? Os sonhos revelam. Então, assim, Neemias lutava uma mão e segurava a espada. E na outra ele construía os muros. Aí o cara nem quer construir os muros e nem quer lutar. Você está entendendo? A mulher quer ficar dentro de casa no zap zap vendo um homem pelado, mulher pelada e não quer ir atrás de namorado. Então, ah, eu quero fazer concurso da polícia real da viária, quero fazer... E não faz nada, não estuda, dorme até meio dia. Então, você acha que vai vencer o diabo desse jeito? Ah, pastor, eu só puder dar um confeito a Deus. Se você puder dar um confeito a Deus, Deus aceita. É. Eu, eu... Quando falo em dar coisas para Deus, eu me lembro da minha mãe, da minha avó e da minha tia. Tia Lulu. Minha mãe, se você desse um confeito à minha mãe, ela fazia uma festa tão grande, tão grande. A minha avó, meu pai levava um pacote de bolacha, sete capas, para ela, que ela gostava, né, das sete capas. Aí meu pai trazia uma carroça de burro inteira de feijão, de... Era. Ela ficava tão grata porque ela recebeu esse pacote de sete capas. E a Lulu é do mesmo jeito. Se você levar um saco de... Um quilo de feijão para ela, um brigadeiro, um bolo, uma garrafa térmica, ela só falta botar o cinto na cabeça sua. Então, Deus é assim. Se você não pode dar um milhão para Deus, dê um tostão. Faça um voto. Vai para cima. Se esforça. Que eu te ajudarei. Donde-se o diabo. Se o diabo passar na frente, você passa por cima. É. A minha avó também era assim, pastor. Subagradecida. A minha avó era desse jeito. Eu me lembro, meu pai levava pacote de sete capas para a minha avó. Ô! O velho voltava com sacos de coisa nas costas. Ainda tem saquinho, dá para levar mais não, é? É um tipo assim de agradecimento. Deus é desse jeito. Se você puder dar um milhão a Deus, você dá. Ele vai agradecer. Mas se você for uma oferta da viúva, ah, pastor, nove reais, um real, só posso dar isso. Deus recebe como se fosse um milhão. O importante é aqui, gente. Quem sabe do seu coração é Deus. O pastor não sabe do seu coração. O missionário não sabe do seu coração. Quem sabe é Deus. Então, quando você faz as coisas de coração, aí você recebe as bênçãos de Deus. Vai para cima. Você tem um direito. Agora, tem pessoas que acham que não tem direito. Acham que não tem direito de ser feliz. Acha que ser feliz é só para o vizinho, é só para os outros. Você tem direito, mulher, de ser feliz. Você é uma Eva. Você é uma donza. Você é um Adão. Nós não só temos direito de comer terra quando morre, não, tá? Nós somos herdeiros desta terra. O diabo domina muita coisa, mas nós dominamos também. Nós somos herdeiros deste negócio aqui. Essa onça aqui é nossa também. É, é. Viagens, amor, carinho, felicidade, saúde, é um direito que o diabo está te roubando. Porque ele tem sempre artimanhas para fazer. Mentiroso, tem muitos aliados. O mundo é aliado do diabo. O diabo manobra o mundo todinho. ele proíbe isso, acerta aquilo. Mas, independente das manobras do diabo, você é herdeiro de duas pessoas muito poderosas. Você é herdeiro de Deus, herdeiro de Adão, Adonzo, e você é herdeiro de Jesus. Então, o diabo, ele domina muita coisa, mas não domina tudo, não, tá? É, é. Então, tenha fé e acredite em Deus e você vai desbloquear a sua vida. tá? Lembre-se que a velocidade, a direção é mais importante que a velocidade. Não adianta a gente também ser doido e perder a direção, não. Tá? Então, que Deus ilumine teus caminhos. Espero ter respondido a pergunta como abrir os caminhos. Então, como abrir os caminhos é saber o que é que está impedindo o caminho. e ir pra cima, pra se se emmamar. Às vezes, somos acomodados demais, gente, acomodados demais. Eu vi uma reportagem que eu fiquei chocado. E foi, pastor Joício, foi uma reportagem, até de uma televisão que eu gosto muito, mas o cara é muito sensacionalista. Olhar pra Amazônia e os ribeirinhos, um dos ribeirinhos diziam que estavam morrendo de fome. E ele, ó, tá vendo? O ribeirinho tá morrendo de fome. Onde o ribeirinho disse que tava morrendo de fome dá peixe de dois metros. Pô, meu. Ei, dá pra enfinhar o anzol e tentar tirar o peixe e comer? Aí, aí você é acomodado demais. Mas eles queriam pregar que o ribeirinho é uns coitados. Aí chegaram pro dono do cara que tava comprando açaí e ele disse, ó, porque o cara que tava comprando açaí tem uma piscina velha de um metro de plástico. Aí ele disse que o cara era rico, né? Olha que riqueza. Você é rico, mora nessa casa com piscina velha de plástico com um metro de piscina e os ribeirinhos são pobres. Ele disse, aqui não tem ninguém pobre, não. Eles estão morrendo de fome? Não. Pode estar morrendo de fome por outros motivos. Aqui tem muita comida e tem peixe e a vontade. Então, assim, às vezes, o demônio, ele quer mostrar que você é pobre, mas você não é pobre, senão ele não roubava você. Você é rico, você tem vida, no mínimo, você tem a sua juventude, o seu tempo de vida. Então, a questão é o que fazer? Criar peixe na beira do rio? Água não tem? Compra cano, bota uma tela e cria peixe. Mas não. se ficar sentado, coçando o saco, até sair carne e sangue, então não vai ter. Por que nós colocamos sempre culpa nos outros? Hã? Então, você tem que reagir. Ré, a, a, gigi. O cara chegou para mim e disse, pastor, oi, pastor, oi. Tem uma irmã que só pensa em casar, pastor, misericórdia. Ih, é, rapaz. Ela só pensa em casar. Inclusive, ela cantava aquele hino assim. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em tuas promessas que são muito lindas e infalíveis para ti valer. Por que te abates, ó, minha alma, e se comove perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede, por ti, minha alma, confia nele, com fé e calma. Se Cristo tarda, espera ainda, mais um pouquinho, e o verás. porque se abate, porque se abate, ó, minha alma, e te comoves, perdendo a calma. não tenhas medo, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, Jesus virá. Aí ela chorava. a gente sabia que era, porque ela estava chorando com falta de amor, que ela queria casar. Era. Aí o cara, misericórdia, pastor. É, assim, ela é doida para casar. Eu digo sim. E está errado? Mulher não é para homem, homem é para mulher, rapaz, deixa de frescura. Não, é porque ela tem que ser com Jesus. Jesus nada, Jesus é outra coisa. Ela está doida para casar, ela vai casar. E ela casou. Apareceu um irmão na igreja, né, o irmão José, o irmão da igreja entrou. José era bonito, pedreiro. Ai, que pedreiro lindo. Aí ela diz, aleluia, ô senhor, salve esse homem, o resto é meu. Salva ele, salva a alma dele. Muito obrigado, o senhor tem enviado este homem para nós. Aí cada mulher, né, e ela foi em cima, foi em cima e conseguiu. Casou, teve filhos lindos. Um dia ela me disse, né, um dia ela me disse, um dia o senhor vai almoçar na minha casa, com meu marido e meus filhos. E se cumpriu, viu? Encontrei com ela na feira, ela disse, o senhor vai almoçar lá na minha casa. Ela fez um bambam, sabe o que é um bambam? Um banquete. Eu era solteiro na época ainda, e ela disse, pastor, o senhor vai almoçar na minha casa. Aí eu almocei com ela, o esposo dela e as filhas dela. Maravilha de mulher. Ela lutou, gente. A gente quer as coisas sem lutar, né? Quer as coisas sem lutar. Eu sei que às vezes dói, mas você tem que lutar para destravar seu caminho. Tenta uma coisa, tenta outra. Veja uma coisa, veja outra. Fida financeira é tão difícil, mas, com fé em Deus, a gente vai, vai ali, vai acolá, e Deus vai abrindo uma porta ali, mas não pode cair na desesperança. Encontra a vida, a esperança. Nossa esperança é Cristo. Ele vai desbloquear nós. Ele vai mandar o demônio para o inferno. Você tem direito de viver, velho. É, e essas pessoas que ficavam dizendo para mim, ai, ela só pensa em casar. Está solteira até hoje. Solteira, sem filhos, aí lascou, o síndrome do pânico, não é? É. Então, vai para cima, luta, você tem direito de ser feliz. Você é um adonzo, você é uma evas. Você tem direito, você tem uma parte do mundo. Você é herdeiro, você é herdeiro, eu não tenho nada, tem, você é herdeiro de Deus. É porque, às vezes, a gente não toma autoridade. E, às vezes, acontece uma coisa, por exemplo, você namora com uma pessoa, deu errado, a pessoa te humilha, te rebaixa, aí você não quer mais ninguém. Se dane, se dane, que rebaixa os outros. Se tu não me quer, eu não quero tu não, se lasque. Eu vou atrás da minha felicidade. Você tem direito de ser feliz. Ah, pastor, mas não deu certo. Não deu, não deu, vá atrás de outro que dê. Pastor, eu estou chutando na minha bunda. Vem um que alisa. um chuta e outro alisa. Seja forte, seja valente. Você tem direito. A vida financeira também. Qualquer tipo de vida. As pessoas estão sempre lutando você para baixo. Mas você tem força. A sua força é Cristo. É lutar, pastor. Como a viúva bateu na porta do juiz incrédulo. A delita de Moraes. A viúva encheu o saco do juiz. O juiz estava dormindo. Aí, pá, 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 pá. Quem é? É aquela viúva, senhor. Que quer fazer justiça. Diga ela que vai daqui a uma semana. Aí, daqui a uma semana, ela voltava. Aí, o juiz estava fazendo massagem. Aí, pá, 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 pá. Quem é? É aquela viúva. Ah, dê que daqui a uma semana. Aí, o juiz estava jogando ping-pong. Aí, pá, 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 pá. Eita. Que viúva chata da molesta, rapaz. Sabe de uma coisa? Eu vou atender essa viúva só para ela não vir mais aqui. Oh, insista. Insista em ser feliz. Quem deve ser o seu principal torcedor é você mesmo. Você tem que torcer por você. Pastor, mas eu errei. Se dane, eu erro. Quem é que não erra? Hã? Quem é que não erra? Pastor, eu tentei, não deu certo. Tenta de novo. A lâmpada foi 1.800 sustentativa. Você quer logo de primeira acertar? Tem pessoas que acertam de primeira, mas tem outras que não. Pastor. Oi. Pastor. Oi. Oi, amenergiu. Olha. Vai com fé, tá? Andar com fé eu vou. A fé não costuma falhar. Oi, lá, lá. Insista. Insista em ser feliz. Insista. Quem não quiser ser feliz com você, tem uma palavra grega no original hebraico. Ogin. que diz se dane. Se, se, dane. Que é uma palavra muito poética. Que significa boa viagem. Se dane. O arrancar rabo é grande, o muído é grande, nós vai no tranco. Eu acredito na felicidade. Quem é que acredita na felicidade aí? Diz assim, eu. Quem é que acredita na felicidade? Eu. A mesma coisa do cara acreditar numa botija e não ir tirar a botija. Deus, Ele quer o melhor pra você. Agora tem que saber se você quer o melhor pra você mesmo. Eu acredito na felicidade, tá? Mesmo nesse mundo tão cheio de perrengas e perrengues, eu acredito na felicidade. E Deus quer que você seja feliz. Agora você tem que saber. Eu, eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz. Porque Deus é a tua felicidade. Satanás quer te roubar. Sabe por quê? Porque você tem. Eu quero ver uma pessoa roubar outra. Por quê? Aquele ladrão não vai roubar o pessoal lá da Cracolândia. Porque os caras não têm nada. Eles vão roubar os ricos. Você é rico. Você tem tanta vida pra viver. Né? É. Seja qual for o destino da sua felicidade, você tem que acreditar nela. Tá? É. Ah, pastor, eu sou feio pra danar mesmo. Eu sou feio demais. Tem gente que ganha dinheiro com feura. Tem gente que é feliz, que é tão bonito, que é tão feio que é bonito. Né? Tem aqueles gatos da Pérsia, aqueles gatos do Egito, né? Tem aqueles gatos do Egito feios que só molestam. Né? Ah, Maria. Mas tem gente que é doido por aqueles gatos do Egito. Então, presta atenção, gente. Não bota desculpa pra ser derrotado, não, tá? Coloca desculpa pra ser feliz. Deus é a tua felicidade. O diabo está na Terra? Tá. Mas Deus também tá. O diabo tem direito? Tem. Mas Deus também tem. E você também tem. Hã? Por que ele não foi pra outro planeta? Por que ele não foi pra Júpiter? Por que ele não foi... Porque lá ele não tem quem roubar. Ele tá nesse planeta porque ele é um ladrão. Ele quer roubar você. Ele quer roubar o seu celular espiritual. Porque ele não tem. Porque ele devia dizer, sabe uma coisa? Eu sou contra o bem, eu sou contra todo mundo. Eu vou pegar um planeta da Baixa da Ega e ficar lá sozinho. Só eu. Mas não fica. Sabe por que não fica? Porque ele não tem quem roubar. Você é rico. Mesmo andando a pé, você tem felicidade, você tem vida que ele não tem. Por isso que ele quer roubar. As tuas realizações, o teu tempo de vida. Então reage, desbloqueia esse caminho aí e vamos embora. Vamos embora? Bora! Então, desbloqueia o seu caminho, o Cristo. Vamos fazer oração? Bora pra desbloquear? Bora! Diga assim, Espírito de Deus, desbloqueia o meu caminho. Espírito Santo, minha solução, respostas certas, as minhas orações. Espírito Santo, Consolador, Espírito Santo, Espírito Santo, Manancial de amor. Espírito Santo, Espírito Santo, com o teu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, com o teu poder, renova o meu viver. Agora, Espírito Santo, minha solução, minha solução, respostas, respostas certas, respostas certas, respostas certas, as minhas orações, as minhas orações. Espírito Santo, Consolador, Espírito Santo, Manancial de Amor. Espírito Santo, Espírito Santo, com Teu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, com Teu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, ajuda nós, porque nós somos pequenos e fracos. E Tu és forte. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Mas com o Senhor, saltaremos muralhas e venceremos gigantes. Desbloqueia o nosso caminho, a vida financeira, a vida amorosa, a vida dos amigos, a vida dos filhos. Desbloqueia, Senhor. Não deixe esse ladrão safado, que é o demônio, roubar. Não deixa. Não deixa ele me roubar. Porque eu tenho Ti, eu tenho o Senhor. Tu és o meu refúgio forte, minha fortaleza. E em Ti eu confio. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Amém, amém e amém. Quem é que pode dizer amém? Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Como desbloquear a sua vida? Volta o vídeo e assista novamente, tá? Deus seja contigo. Te ajude. Deus te ama tanto, gente. Deus te ama você. Deus te ama você. Olha que português bem dizido. Deus te ama você do jeito que você é. Você não precisa mudar nada. Deus te ama. É como um pai que ama. Deus quer que você se dê tão bem. O sorriso seu e a felicidade sua é o sorriso de Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E desbloqueie. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e 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 do Filho.